Vê se não me faz assim Tire seu olhar de mim Eu não vou mais disfarçar Não sei mais como esconder Logo ela vai perceber Através do seu olhar Eu não vou mais desviar Dessa vez vou encarar Vou me declarar pra ela Deixa o mundo inteiro ver Deixe ela perceber Que eu estou amado nela Me dá, me dá Me dá um beijo Mata o meu desejo de te amar Me dá, me dá Me dá um beijo Que por toda a vida eu vou te amar Me dá, me dá Me dá um beijo Mata o meu desejo de te amar Me dá, me dá Me dá um beijo Que por toda a vida eu vou te amar Vê se não me faz assim Tire seu olhar de mim Que eu não vou mais disfarçar Não sei mais como esconder Logo ela vai perceber Através do seu olhar Eu não vou mais desviar Dessa vez vou encarar Vou me declarar pra ela Deixa o mundo inteiro ver Deixa ela perceber Que eu estou amado nela Me dá, me dá, me dá um beijo Mata o meu desejo de te amar Me dá, me dá, me dá um beijo Que por toda vida eu vou te amar Me dá, me dá, me dá um beijo Mata o meu desejo de te amar Me dá, me dá, me dá um beijo Que por toda vida eu vou te amar Me dá, me dá um beijo Mata o meu desejo de te amar Mata o meu desejo de te amar Vida, me dá, me dá um beijo Que por toda vida eu vou te amar Que por toda vida eu vou te amar Que por toda vida eu vou te amar Eu vou te sufocar Eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir Eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu vou te sufocar Eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir Eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu vou me entregar nesta paixão Eu vou sossegar meu coração Que morre de desejos por você E vai fazer de tudo pra te ter Eu quero te agarrar nos meus abraços Você vai ser a presa do meu laço Você está em tudo que eu faço Você quase me mata de cansaço Eu vou te sufocar, eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir, eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu vou te sufocar, eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir, eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu quero te agarrar nos meus abraços Você vai ser a presa do meu laço Você está em tudo que eu faço Você quase me mata de cansaço Eu vou te sufocar, eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir, eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu vou te sufocar, eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir, eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu vou me entregar nesta paixão Eu vou sossegar meu coração Que morrer de desejo Que morrer de desejo por você E vai fazer de tudo pra te ter Eu quero te agarrar nos meus abraços Você vai ser a presa do meu laço Você está em tudo que eu faço Você quase me mata de cansaço Eu vou te sufocar, eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir, eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu vou te sufocar, eu vou te embriagar Eu vou te abafar de tanto beijo Eu vou te seduzir, eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Eu vou te seduzir, eu vou te possuir Eu vou libertar o meu desejo Te beijei na lua cheia Te amarrei na minha teia Te seduzi com meu corpo de sereia Me vesti de Iemanjá Só para conquistar você Me perfumei de incenso E o meu pensamento era só te amar Na luz, no lua, eu quero te amar Na luz, no lua, eu quero te amar Na luz, no lua Te beijei na lua cheia Te amarrei na minha teia Te seduzi com meu corpo de sereia Me vesti de Iemanjá Só para conquistar você Me perfumei de incenso E o meu pensamento era só te amar Na luz, no lua, eu quero 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 te amar E a luz, no lua, eu quero te amar